O relato que segue mostra o risco que estamos correndo no país. As pessoas que saíam da festa de inauguração forçosamente tinham que passar pelos manifestantes para pegar seus carros. E houve momentos em que as agressões verbais chegaram às raias de agressão física. Uma senhora que ia à nossa frente foi chamada de fascista pelos manifestantes, que gritaram tão perto do seu rosto que quase houve contato físico. Passei pelo grupo com minha mulher, sob os gritos dos manifestantes, e um deles me reconheceu. Gritou alto. Foi o que bastou para que outros cercassem o carro em que estávamos e pedindo que saísse. Chutaram-no, socaram os vidros, puseram-se na frente com faixas e cartazes, impedindo a visão do motorista. Só desistiram da agressão quando um grupo de PM chegou para abrir caminho e permitir que o carro andasse. Foram instantes de tensão que permitiram sentir a violência que está no ar, nesses dias em que, como previu o ministro Gilberto Carvalho, o bicho vai pegar. O episódio narrado pelo jornalista Meval Pereira não foi o primeiro e certamente não será o último se esse clima prevalecer. É claro que seria exagero dizer que esses setores e esses manifestantes, que tentam se impor pela força e pela agressão, prevalecem e são majoritários no país. Mas a sociedade, através das suas instituições democráticas, precisam demonstrar, por meio da legalidade, que isso tem um limite. Não se pode permitir recuso numa democracia tão duramente conquistada no país. A liberdade de expressão tem que ser preservada. As discordâncias, sejam com o jornalista Meval Pereira, seja com qualquer outra pessoa que se expresse livremente, tem que se dar no debate das ideias, no campo da racionalidade democrática e da civilidade. Não se pode permitir que se tente, através da força física ou de outro tipo de agressão, silenciar um jornalista ou qualquer outro cidadão que queira se expressar livremente através dos meios que estão disponíveis na nossa sociedade. As instituições não podem permitir esse tipo de imposição. Estamos muito longe de um totalitarismo. Seria exagero dizer que esses grupos estão próximos de prevalecer. Mas, se não ficar claro que não se permite esse tipo de tentativa, esse tipo de agressão, o risco vai ficar cada vez mais sério e poderemos chegar a um ponto que vai ser difícil impor ou definir até onde eles podem ir.